Oi gente, bom dia! Pilotando o fogão mais uma vez e para mais uma receitinha. E hoje nós vamos fazer um lanchinho de frigideira de milho verde. Olha que delícia! Milho verde, né? É muito bom esse lanchinho e muito simples de fazer. Eu vou fazer com milho in natura, né? É in natura que se fala quando não é em conserva? É espiga de verdade. Aí, olha, eu vou usar uma espiga e essa espiga eu vou colocar aqui no meu... Gente, eu já comecei a receita, nem chamei para vocês. Vem para a receita! Ó, vou colocar aqui no processador e vou... Vamos processar ele. Parece que tá faltando uma peça, não parece? Tá não? Se não ligar porque tá faltando. É, eu quase não uso, então fico doidinho aqui. Vamos ver. Ah, tá! Claro que tá! Lembrei, gente! Tá faltando uma hélice, né? Isso! Então vamos colocar hélice. Sem hélice não tem como. É triste a pessoa não ser atualizada, né? Não tô acostumada com isso, é só liquidificador. Aí eu ia tirar todo esse... esse... o milho daqui para colocar a hélice. Aí o Arthur, assim, pode botar por cima, né? Aí eu botei. Então vamos lá. Então vamos triturar ele aqui, ó. E não... E nem que você usou o processador, o liquidificador mesmo. Pois é, porque é muito pouco milho para um processador tão grande. Então, olha, eu usei aqui o liquidificador e coloquei um pouquinho de leite aqui, tá? Você pode colocar água também, mas eu coloquei o leite, tá bom? Vamos dar continuidade na receita aqui. Aqui tem um ovo. Nós vamos dar uma batida. Pronto. Bati o ovo. Agora nós vamos colocar aqui uma pitadinha de sal, né? Para ativar aí mais o gostinho do nosso milho na nossa receita. Dá uma mexida. E vamos pegar aquele líquido que batemos, né? O milho, né? Batido. Vamos colocar aqui no meio, ó. Outra coisa. Como eu falei, eu coloquei leite. Pode ser leite de coco e pode ser água, que não altera. Fica super gostoso também, né? Para quem não... é intolerante, né? Então... Ui! Acontecendo tudo, né? É, hoje tá brabo. Aqui nós podemos colocar óleo, como podemos colocar manteiga. E eu vou colocar óleo, tá? Vou colocar uma... Duas... Três colheres de... Olha, essa colher aqui é de sobremesa, tá bom? De óleo. Vamos misturar aqui. E aqui eu tenho um copo de fubá, né? E para completar, dois dedinhos, que foi uma colher de sopa de... Amido de milho. Amido de milho. E nós vamos colocar aqui agora, ó. Se não der ponto, a gente pode colocar mais um pouco de... De fubá. Amido não. A gente pode colocar um pouquinho mais de fubá, tá bom? Aí vocês vão perguntar assim... Lene, cadê o açúcar? Não vai um açúcar aí? Vamos pôr um pouquinho, né? Você pode fazer de sal, ele com sal ou com açúcar. Eu vou colocar um açúcar demerara aqui, né? Para ficar um negócio bem saudável. Coisas que acontecem na cozinha. É, fui procurar açúcar demerara, achei que ainda tinha. Não tem. Então eu vou colocar o açúcar comum, mas vocês modificam aí. Coloca o açúcar demerara ou então aquela troca do leite pela água, tá bom? E para não ficar muito doce, eu vou colocar, ó, uma colherzinha de sobremesa. Ó, misturamos bem. E agora, por último, nós vamos colocar o fermento. Ó, a metade de uma... Uma colher de café, tá? Ó, colocamos. Mexemos. Deixa eu pegar aqui a espatulazinha. É na boca do fogão, eu esqueci de dizer, né? Olha, untei a frigideira, vou abaixar o fogo aqui e nós vamos pegar... Eu peguei uma conchazinha, ó, e nós vamos preparar aqui os nossos lanchinhos. Você vê o tamanho, qual o tamanho que vocês querem, tá? Aqui, ó. Faço assim. E eu vou tampar agora, ó, para poderem crescerem, tá? Eu vou deixar cinco minutinhos de um lado, ele vai crescer, vai dourar, aí eu viro, tá? E eu quero aproveitar e pedir o like para vocês, para compartilhar esse vídeo. É uma receita maravilhosa, não é? Para o seu lanche, para o seu café, não é mesmo? Eu acho que vale a pena, tá? Então, até daqui a pouco, a gente... Nós vamos, quero virar com vocês, tá bom? Já volto. Olha. Depois de cinco minutos, agora é rapidinho. Agora é uns três minutinhos no máximo. Já está douradinho do outro lado, porque ele já está assadinho e fofinho. Gente, esse lanche é muito bom. Muito bom mesmo, vocês vão amar. Olha, cresceu o tanto que chegou a grudar aqui na panela. Agora é só esperar dourar do outro lado. Vamos ver como ele ficou por dentro? Olha só. Olha a maciez. E é delicioso, aquele gostinho de milho. Ó, muito bom. Gostaram? O que você achou, Arthur? Está lindo, hein? Não. Lindo e gostoso. Está lindo, vamos ver se está gostoso. Ó, parti mais uma vez aqui, ó. É bem fofinho. Então, vamos degustar? Vamos degustar, gente. Eu já comi até um pedaço, tá? Hum. Eu vou dizer para vocês que já está uma delícia. Como eu já comi o mesmo pedaço. Hum, é maravilhoso. Maravilhoso. Dava para acrescentar alguma coisa? Tirar? Eu não. Eu ficaria... Deixaria assim mesmo com esse gostinho de milho. Está ótimo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.